A gente se apega naquela métrica de que pro lançamento o ideal é que tenham 100 pessoas assistindo a live, né? É, mas como estrategista, você não pensa assim. Você pensa, eu vou intensificar. Você não entra na academia pensando, eu vou puxar 100 livros. Você entra na academia, eu vou puxar o que eu consigo e eventualmente eu vou melhorar. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Então, a gente que eu falo porque quem tá nessa comigo é a minha mãe. Eu tenho 24 anos e minha mãe tem 50. Então, meio que embarquei ela nessa coisa do lançamento. E eu sou lançadora e tô lançando ela. Mais ou menos, eu quero refletir com você sobre a Roma, né? Identificar se tá legal, se precisa de alguma modificação. E ela fala sobre relacionamentos online, né? Ela é um produto transformado porque ela já tem 7 anos que ela tá no meio de relacionamento online. Porque ela sempre buscou relacionamentos online. E ela tá aqui na Nova Zelândia por causa disso, inclusive. Porque ela sempre teve contato online e conseguiu identificar perfis, conquista, evolução dentro do relacionamento. E hoje ela é casada na Nova Zelândia. E a Roma dela é... Eu ajudo mulheres a conquistarem o amor no estrangeiro. Uau! Parece bom. As mulheres gostam disso? Uai, demais, né? Assim, tem mais ou menos um mês e meio que a gente começou a produzir conteúdo no Instagram, no YouTube, no Facebook. E... Mas assim, no Facebook é onde tá tendo mais repercussão, né? Porque eu acredito pelo público dela. É uma faixa de 40, 45 a 65 anos. Então, no Facebook é onde tá o público-alvo dela. E a gente tá tendo bastante retorno, assim. Eu acho que mais do que eu esperava ter. E é mais pra... Assim, a gente tá pensando, não, né? A gente vai lançar agora dia 8 de março. Tá meio turbilhão de coisa porque é muita coisa pra... Muita informação pra absorver. Então, como é eu que só lanço... Eu sou a pessoa do tráfico, do design, que edita, que posta, que tudo. Então, acaba que é uma... Muita informação. Eu acredito, assim, que eu acho que é só mesmo pra dar um clarão, assim, na mente e alinhar mesmo se essa Roma tá correta, se essa estratégia também de proposta tá alinhada. Ó, Roma, por definição, um destino simples e o mais importante, atrativo. A atração depende daquele que vê. Difícil de eu julgar. É muito estranho eu julgar, porque eu não sou mulher, nem tô atrás de um gringo. É, muito menos assim. Mas, enfim, se você acredita que para a sua audiência isso é atrativo, puxou. O quesito é, destino simples e atrativo. Bem específico, bem claro. Gostei. É, então, assim, eu acredito que Roma, assim, tá... Ela tá tendo duas dificuldades. As mulheres estão entrando muito em contato com ela, então ela acaba que ela gosta desse contato e tá tendo um contato meio que individual, conversando com cada uma, assim. E eu tenho... Ah! Eu tenho que... Deixa eu fazer um ponto. Tem um ponto, ponto, ponto. Beleza. Pausa. Tem... A minha terapeuta, às vezes, fala assim, pausa! É só me acelerar. Não, não, Eric, calma. Então, é o seguinte, isso não tem nada de errado, mas vai precisar de um... Eu vou sugerir um pouco de direcionamento. Beleza. Eu vou sugerir uma regra dela não entrar em contato um a uma com a pessoa. Regra. Só se for ao vivo. Num 747 como esse. Aham. Por quê? Então, eu tinha... Eu tinha falado... A pergunta... A pergunta... Por quê? Esquece ela. Eu quero que você entenda por quê. Tô te dando uma sugestão, né? De não entrar em contato um a um sem ser no ao vivo. Eu quero que você entenda o porquê, o princípio disso. Não a execução. Beleza. Que você entenda a razão por causa disso. Pra mim, a razão é parte de prova. Gerar prova. Não necessariamente. Mas não é ruim, não, tá? Você tá indo bem. Você tem um bom raciocínio. Mas não é essa a razão principal. Eu vou escrever aqui prova. Sim, gera prova. A interação com você não me gera prova. Essa interação que eu tô tendo com você, né? Eu tô meio que te dando... Minha opinião, minha assessoria, minha consultoria. Não gera prova. Porque eu falar com você não implica que você fez o 6 em 7 ainda. A prova vai implicar quando, no meu caso, minha Roma é o 6 em 7, você fizer o 6 em 7. Então, eu atender você ao vivo não me gera prova. Então, por que que eu me restringe em atender ao vivo? Então, vamos tentar pensar, tá? Porque se eu te ensinar a pensar nesse princípio, você vai usar esse princípio pra outras coisas. E quando você não estiver falando comigo, vai ser... Você vai poder usar esse princípio. Você vai entender o princípio por trás da execução. E quando você entende o princípio, você pode mudar a execução mantendo o princípio. Então, vamos lá. Por que que eu tô recomendando, aconselhando ela não atender a um a um, só atender ao vivo? Cara, eu... Não sei, vou ser honesto, não sei. Não, vamos pensar. Você estudou a forma, não estudou? Estudei. A forma, em vias de regra, o princípio dela são gatilhos mentais em sequência. Então, assim, no final das contas, eu tô aplicando um gatilho mental aqui. Então, qual é o gatilho mental que eu tô aplicando? Vamos pensar. Quais são os gatilhos mentais? Não é prova, porque você não teve 6 em 7. Então, quais são os gatilhos mentais? Porque, assim, quanto mais gatilhos mentais e melhor você aplica, mais as pessoas vão querer comprar o seu produto. É o que é. E, ó, com integridade. Eu aplico e falo que aplico e não tem nenhum problema. Do mesmo jeito que uma mulher se maquia e ela não se esconde que maquia. Ela se maquia e ela pinta o cabelo, ela arruma o cabelo, ela veste uma roupa bonita. Não tem nenhum... A gente, o homem, sabe que elas estão fazendo isso pra se tornar mais atrativas, tá? E não tem nenhum problema de integridade com isso. A gente sabe que isso é uma manipulação. Ninguém fala isso, mas é, né? Elas estão se tornando mais atrativas. E os homens também se tomam. Os homens tomam banho, fazem o que fazem. Ficam fortes, talvez. Ficam gentis. Eu não sei como é que é o perfil que as mulheres gostam nos homens, mas eles também fazem essas paradas. E, às vezes, elas sabem o que eles estão fazendo. Então, não tem nada de errado. Então, o que a gente está fazendo aqui? É aplicando gatilho mental. No fringir dos ovos, são gatilhos mentais. Qual é o gatilho mental que eu estou aplicando aqui? Autoridade. Autoridade por quê? Vamos pensar. Você acertou. Você acertou, tá? Ah! Porque eu estou mostrando a expertise. Exatamente. E eu estou mostrando a expertise ao vivo. Isso. Sem edição. Então, ao vivo. Então, o mostrar a expertise ao vivo tem um quesinho maior do que o mostrar a expertise com a edição. Porque a gente sempre tem medo da pessoa estar editando. Que no caso dela seria com o individual. Ela está mostrando a expertise, só que... Ela só está mostrando a expertise para um, não para muitos. E ela tem que usar isso como um mecanismo para usar... Quando você for explicar isso para a sua mãe, ela tem que entender o porquê. Porque senão, ela vai teimar. Sabe por quê? É porque na cabeça dela, ela acha que ela não está ajudando. Ela não está conversando, não está perto. Ó, na cabeça da sua mãe, ela vai teimar com o que você vai falar. Sabe por quê? Porque ela é sua mãe. É isso que as mães fazem. Relação de mãe e filho tem um pouco de ela... Desde... Tem autoridade. Ela tem autoridade. Ela sabe mais. Então, é difícil de tirar essa... E, ó, eu tenho isso com meu filho também. Eu tenho com ele. E, às vezes, sabe? Não é difícil. Então, vamos lá. Quando eu demonstro a autoridade ao vivo, eu demonstro um pouco mais de autoridade. Por quê? Porque não está editado. As pessoas sabem. Ah, essas fotos de Instagram são as melhores, né? Você olha para a foto, a pessoa é uma modelo. Fantástica. Você entra com ela ao vivo, nem tanto assim, né? Então, se você vai demonstrar a sua beleza, demonstrar ao vivo, tem mais fator do que demonstrar editado. Porque a gente não sabe o que o Photoshop é capaz. Então, a autoridade ao vivo tem mais intensidade. Vamos ver um mágico performando uma coisa na sua frente ao vivo? Você duvida menos dele, né? Do expertise dele, do que se você ver um vídeo gravado dele. Não é que o vídeo gravado dele não gera autoridade. Ele gera. Então, vamos lá. O gatilho que eu estou aplicando aqui é autoridade. Qual outro gatilho eu estou aplicando? Porque eu estou demonstrando a expertise. Ó, por que você acha que alguém acorda e escuta isso? Louco. Né? A gente acha que é loucura. Até pelo louco. Por quê? Para aprendizado. Para aprender. Para saber o que você fala. Agrega também para a problemática do outro. As pessoas gastam o tempo dele para aquilo que é atrativo para elas. Exatamente. E tem 600 e X pessoas, pelo menos o que falo aqui, vendo isso. E as pessoas estão aprendendo comigo e interagindo com você. Então, eu não estou gerando reciprocidade só com você. Eu não estou gerando autoridade só para você. Eu estou nesse momento, nesse exato momento mágico aqui. Segundo que esse negocinho que me diz, eu estou gerando reciprocidade e autoridade com 688 pessoas. Mas não para por aí. Tem mais uma coisa. Tem mais um gatilho mental. Vamos falar de gatilho mental. Só para você sacar. Porque às vezes a gente não saca o que está fazendo. A gente executa a forma e não entende o princípio. Qual o outro gatilho mental que eu estou executando nesse exato momento? E eu estou te perguntando isso não para saber se você sabe, não. Não para te testar. Porque se eu falar automaticamente, tem um livro que chama Ideias que Colam. Isso não vai entrar na sua cabeça. O fato de você tentar adivinhar, depois eu falar a resposta, aumenta a chance de absorção desse conceito no seu cérebro. Você tem uma experiência diferente e o cérebro engaja diferente. Então, vamos lá. Tem um que é óbvio. Também. O mais óbvio a gente não consegue pensar, né? E a minha dica para você é você rever todos os gatilhos mentais da forma e pegarem post-its. Porque se ele estivesse na sua frente, você ia checar e ia ver. É falta memória, é prática, repetição. Vai ser um que é muito importante. E aí, desiste? Não, não desisto. Vamos lá. Vou ver se a galera sabe, tá? Vou abrir os comentários para eles se darem a dica dos universitários, tá bom? Fechou. Tá vendo o comentário. Ó, tem gente na Nova Zelândia aí também, ó. Dá para se conectar. Ó, tem um todos aqui. Deixa eu dar uma olhada também. Então, tá bom. Vou desligar os comentários, então. Turn off. Vai lá. Então, fala aí. Antecipação é um... É um... É, mas não é não. Vamos lá. O que mais? Especificidade. Eu colocaria. Que eu tô com... Eu não diria também não. Sabe por quê não? Eu não tô dando números específicos aqui. Nesse momento ainda não dei. Ah, falei que tinha 790 pessoas aqui, mas... Um pouco de especificidade, talvez... Mas não é um forte. Eu quero um bem forte. Porque é mais forte que antecipação, é mais forte que... E continua tentando. Você tá no caminho certo, tá? Você tá testando. Não sei mais. Vai falar em voz alta. Bom, o próximo eu testaria o evento. Que eu coloquei aqui. Atenção, agir. Tende a ter mais participação. Não sei se a live seria mais bem. A live é uma espécie de evento. É bem leve, mas é evento. Porque é 7h47 da manhã e eu entro aqui. Você sabia que eu entrava 7h47? Ou foi pura sorte que você tava aí? Você já sabia disso? Não, todo dia eu tô aqui, pô. Exatamente. Você tá aqui por causa de um evento. Aham. E um evento significa a possibilidade de falar comigo é escasso. Isso, escassez. Ah, tem um pouquinho de escassez. Vamos falar de escassez. Qual que é a escassez aqui? A escassez é o seguinte. O fato de eu estar te atendendo, me torna escasso. Porque tem muita gente que quer, tentou e não conseguiu. Então, eles tiveram não só uma experiência teórica de escassez. Eles viveram a escassez. É diferente, tá? Existe... A escassez funciona melhor quando a experiência não é só filosófica. Ela é real. Eu criei uma experiência de escassez em algumas pessoas. Geralmente, são 50, 60 pessoas que me pedem pra falar. Você tem uma chance em 50 e 60. Mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Eu escolhi você, aleatoriamente. E 50, 60 pessoas não foram escolhidas. Elas sabem que é escasso mesmo. Não pelo sentido virtual. E sim pelo sentido real. E, ó, podia ter sido uma. E tem uma coisa também que... Então, existe um pouco de escassez aqui. Elas não conseguem falar comigo quando elas querem. Isso aumenta o meu preço. Pode levantar a mão agora? Calma, calma. Você pode. Segura aí. É a minha... É a minha... Eu vou acabar de falar e vou deixar. Se a pessoa consegue falar comigo quando ela bem entende eu não sou, escasso. Logo, meu preço, meu valor percebido vai, diminuir. Se ela consegue me acessar a qualquer momento, quando ela consegue, eu não sou escasso. Quando você coloca mais barreiras, eu me torno mais escasso. Vamos lá. Eu sei que você tem algumas dúvidas de escassez. Vamos levantar. Levanta a mão aí e fala. Beleza. Por exemplo, no caso, o público dela é pequeno agora. A audiência dela está começando. Ela faz uma live e tem, assim, pouca gente, 15, 20 pessoas. Mas... Olha, não subestime o que é 15, 20 pessoas. E eu vou te falar, se tivesse 3, já era escasso. Porque é o seguinte, imagina que ela teve... Vou te dar um exemplo, só pra você entender. O ser humano funciona assim, a percepção de valor e tamanho do ser humano vem de uma... de um comportamento que se chama comparação. O que é quente e frio? Depende. Vou te dar um exemplo. enfia a sua mão em uma bacia de gelo. Bacia de gelo. Por 5 minutos. Depois, coloca a sua mão num chuveiro frio. Aquele chuveiro vai tender a estar... Quente. Quente. Eu tenho uma piscina fria aqui em casa. Tipo que eu não aqueço. Não é que é fria, sabe? Mas, enfim, está a temperatura ambiente. Às vezes, eu entro num freezer por... Já, 2 minutos. Quando eu saio do freezer e entro na piscina, parece uma banheira de hidromassagem. A percepção... Agora, se eu estiver numa banheira de hidromassagem quente e entrar na piscina ainda mais quente, mas não tão quente quanto, vai aparecer. Então, você está... 15 pessoas parece pouco. Depende de como você compara. Porque você está se comparando, talvez com outros influenciadores ou comigo. Não funciona, tá? 15 pessoas é o suficiente para uma pessoa ficar de olho. Vamos pensar que ela tem 15... Quantos pretendentes... Vamos supor que sua mãe tem na época que ela estava solteira, tá? Três pretendentes. E ela fica com um. O que acontece com os outros dois? São excluídos, né? São excluídos. Se torna escasso num universo de três. Vamos supor que você queira comprar uma casa. Vai lá que você queira comprar a casa dos seus sonhos aí na Nova Zelândia com vista, sabe-se lá pra onde. Você só precisa de três pessoas querendo comprar essa casa pra essa casa ser mais escasso. Pra gerar. Às vezes até duas. Batalha com duas pra você ver. Então, a escassez lembra como lançadora você sabe estrategicamente que você consegue gerar a escassez com duas pessoas. E é claro, a intensidade pode aumentar. qual que tem que ser o seu objetivo como lançadora? Começar com o que você tem e procurar o quê? Aí eu vou falar pra você de novo, palavra de general, de estrategista. Você pega um gatilho mental, começa com o que você tem e procura o quê? Intensificar. O que que sua mãe fez? Ela pegou um gatilho mental que já não tava tão intenso assim e desintensificou completamente. Então, ela fez um movimento estratégico contra ela. ela tinha uma oportunidade de intensificar o gatilho. E aí ela desintensificou atendendo o aluno. Então, do ponto de vista de chamado, do ponto de vista de negócio, sim. Mas do ponto de vista se a sua mãe quer estratégia e crescimento, ela fez uma coisa que vai contra isso. Isso pra mim ficou mais claro ainda porque depois que ela teve o contato, as pessoas que tiveram contato com ela se distanciaram do conteúdo. Assim, não passaram a ver tanto conteúdo acho que porque por ter ela assim, mais próxima, né? Assim, respondendo e tirando dúvida toda hora ali. Então, agora eu te pergunto assim, qual seria a atitude melhor? Tipo assim, eu... Calma! A gente não terminou ainda dos gatilhos mentais que tem aqui. Então, a gente falou... Vamos ver se a gente já aplicou. Se tiver mais de duas pessoas aqui nessa live, mais de duas, a gente aplica autoridade não no 1 a 1 e sim no 1 pra... Pra vários. Pra muitos, pra vários. A gente aplica reciprocidade não no 1 a 1 e sim no 1 pra... Muitos, vários. Muitos. A gente aplica escassez não no 1 a 1 e sim no 1 pra... Muitos. E essa... E eu pedi pra você escrever a palavra intensificar. Mas a chave da escala... A chave da escala é começar a pensar diferente. A gente não pensa no 1 a 1. 1 a 1. Então, você vai escrever 1 a 1 e vai cortar. um estrategista que pensa em impacto e pensa no 1 pra... Muitos. 1 pra vários. 1 pra vários. Então, a sua estratégia é de fazer o design do tempo dela se multiplicar. de 1 pra 1 pra 1 pra 1 pra vários. Então, mãe, você pode continuar fazendo isso. Mas tem um custo que eu quero que você entenda. Eu quero que você faça uma escolha consciente. porque você vai continuar a sua vida no 1 a 1. E não vai começar a pegar a sua energia, seu conhecimento, seu impacto do 1 pra vários. E eu, como estrategista, né? Eu, como lançadora, eu tô aqui pra te fazer a sua energia ir mais longe. Mas pra isso, a gente precisa aplicar gatilhos mentais com integridade, sem nunca perder a integridade, sem nunca nada, sabe? 100% íntegro. Mas a gente tem que aplicar com inteligência, com estratégia. Então, vamos lá. A gente falou de autoridade, reciprocidade e escassez. Tem outro gatilho mental que é muito poderoso, que deixa de ser aplicado quando ela entra no 1 a 1. Vamos lá. Vai lendo aí. Tá falando. Acho que história pode ser um... Pode ser um... Não é um que eu colocaria muito aqui. Até agora eu não te contei nenhuma história, né? Então, eu não apliquei ele agora, vamos dizer assim. Mas eu podia aplicar a história de 1 pra vários. Mas que geraria conexão com vários. Mas tem um que é mais potencial, assim. Tem situações que deixam gatilhos mentais mais gritantes. Então, autoridade é gritante. Não tem como eu sair daqui sem mais com menos autoridade. reciprocidade é gritante. Não tem como eu sair daqui sem história. Não tem como eu sair daqui sem antecipação. Então, vamos lá. Tem um que eu quero que você fique e circule, porque eu acho que você está... O que não está na mente não está presente. Se você não está presente na sua mente, você não vai conseguir gerar e intensificar. Então, a palavra é intensifique gatilhos poderosos. E se ele não está na sua mente agora, você tem que estar 100% na sua mente. Eu quero que você nunca mais esqueça desse. Você falou de prova, que é evidência. Soltou um muito importante. Que é parecido com prova, mas não é prova. Ué. vou ler aí. Lê todos. Lê todos que estão aí. História, especificidade, prova, prova social, autoridade, escassez, antecipação, reciprocidade, evento. O que mais? Você falou ele e deixou passar. Ah, olha, falou. Falou. É um super foda. Nesse contexto, super intenso. Perdão a palavra. Vou ler de novo. Prova social seria, então, para... Muito poderoso. Prova social é uma arma de influência íntegra poderosa. A sua mãe não é uma louca falando para uma pessoa. A sua mãe está falando para 15 pessoas. Próximo, se você não entender, vai num comedy show. Já está podendo ter stand-up aí de volta na... Eu sei que na Nova Zelândia está todo mundo vacinado, está tudo de bem aí. Está não. a gente estava... A gente passou três dias de quarentena aqui porque teve dois casos positivos, aí o país entra em surto. Mas, assim, foi só dois casos positivos, nem teve nada. No país inteiro, né? É igual... É, no país inteiro. Aí deu um surtozinho, aí... Assim, não desmerecendo a doença, jamais. É... Mas aí a gente teve três dias de quarentena, mas a vida meio que depois disso funciona normal. Total. O dia que você puder de volta, eu quero que você vá para um show de stand-up. Comédia. E eu quero que você entre no show e perceba a seguinte coisa. Às vezes... Às vezes... Você não vai entender a piada, vai todo mundo rir, e adivinha o que que vai acontecer com você? Eu vou rir também. Você vai rir também. E por que que a gente ri também? Ó, eu não vou falar de você, mas às vezes eu rio para me incluir. Eu rio para não parecer que eu sou... E eu vou falar sobre mim. Às vezes... Não precisa ser num show de stand-up. Às vezes pode ser num jantar. Conta uma piada, você não entende, mas você ri também, porque eu não quero parecer o único pessoa que é o idiota que não entendeu. E ó, eu usei uma palavra idiota, usei forte, mas às vezes a gente vai... Vai na onda. A gente vai na onda da maioria magnética. Existe um jeito de você falar de prova social, eu não devia chamar de prova social, porque as pessoas confundem prova com prova social. Eu devia chamar de maioria magnética. Escreve aí. A maioria é magnética. A magnetização das risadas te fazem fazer coisa inconsciente. A gente é humano, a gente sabe. Você acha que você escolheu o corte de cabelo que você faz? Estatisticamente não é bem assim. Tanto é que tem moda. Antigamente, o homem não usava a barba, não tanto. Antigamente, tatuagem era coisa do capeta. Hoje, se você não tem tatuagem, você tá fora. Eu entro no meu box sem uma tatuagem. É, cara. As pessoas, eu me sinto fora da água, assim, o peixe fora da água. Quando é que eu vou fazer a minha? E, ó, não é porque eu sei, não, mas eu sinto uma vontade de fazer tatuagem. Eu sinto, eu tô te contando uma minha. Eu sinto uma vontade de fazer tatuagem porque meus amigos tudo têm tatuagem. A maioria, escreve aí, a maioria é magnética. E você pode lutar contra esse magnetismo. Nem todo magnetismo funciona, né? Você pode lutar, mas é uma luta. Hoje eu luto pra não fazer tatuagem no momento. Ah, por quê? Eu sou contra? Não, porque eu não achei um desenho legal. Eu quero botar uma coisa e eu não quero. Mas a maioria é magnética. E você entender isso é estratégico. Então, quando a sua mãe tá com mais de uma mulher, ela tá exercendo o quê? O magnetismo da maioria. Ela tá exercendo uma força invisível nessa maioria. Porque a maioria é... E pra quem tá sozinho, quantas pessoas precisam ter uma maioria? Duas. Porque dois é maior que um. Olha só, escreve aí. Dois. Isso é regra da matemática, tá? É. Dois é maior que um. Então, se você tá já em dupla atendendo alguém, alguém tá assistindo, hum, você tá sendo escasso de um pra muitos. Você tá sendo a reciprocidade de um pra muitos. Você tá tendo... É... Você tá exercendo a maioria magnética. Cara, a maioria magnética é muito louca. Às vezes, tem gente que entra na fila só porque tem uma fila. E aí, isso foi testado. Tem um show do Netflix que chama Brain Games. Pois assiste. Um dos episódios, em Las Vegas, ele coloca quatro pessoas fazendo uma fila para o nada. E quando as pessoas entram na fila, você tá na fila? Por quê? Aí o cara fala assim, não sei. Ele não mente, tá? Eu falo, não sei. Tem alguma razão? Não que eu saiba. Quando a fila tem dez pessoas, as pessoas vão entrando na fila. Porque a maioria é o quê? Tá na onda, né? Então vai... A maioria é... É magnética. É magnética. E não é magnética no seguinte que ela vai pegar todo mundo, não. Mas a maioria é... Magnética. É. Eu tô repetindo isso várias vezes pra você sacar que a maioria é muito magnética. E você, no lançamento, vai orquestrar esse magnetismo de forma íntegra. Então, quando a sua mãe ajuda um pra um, ela não tá usando a maioria magnética. Com integridade. Ela pode usar a maioria magnética. é um livre-arbítrio dela. Ela não tá mentindo. Podia tá roubando. Podia tá... Tem aqueles negócios, né? Podia tá roubando. Podia tá matando. Mas tô aqui pedindo dinheiro pra você. Olha que interessante. Tem uns caras aqui em Brasília que falam isso. Ah, podia tá matando. Podia tá roubando. Eu falei, nossa, deixa eu te dar dinheiro. Porque realmente você podia mesmo. Mas deixa eu... Tem muitos aí até. Tem. Então, assim, quando ela faz sozinha, ela não usa a maioria magnética. E tem uma outra coisa também. Então, assim, eu podia ir pra cada gatilho mental e explicar por que você não tem que fazer de um pra um. Tem uma outra coisa também. Essa gravação disso aqui é gravado automaticamente. Sabia? E depois, no final disso aqui, eu aperto o botão, fica gravado, eu posto. Sabia que eu faço isso? É. Imagina que você faz mesmo. E depois disso aqui, ela é distribuída. Então, mesmo que sua mãe fez essa live pra duas pessoas, na distribuição, ela vai atingir mais pessoas. Pra mim, uma live como essa, organicamente, eu não tô falando nem da distribuição, pra cada uma pessoa que assiste aqui, entre... Eu falo de visualizações, tá? Entre sete a dez vão assistir fora daqui. Sem dinheiro. E não fica focado muito nos meus números, não. Mas pra cada uma pessoa que assiste lá, entre sete a dez vão assistir fora, organicamente. E se você usar o capítulo de distribuição da forma, aí você tá falando de milhões. Eu posso pegar essa interação que eu tive aqui com você e distribuir no meu Telegram, no site do Telegram, ou isso e aquilo. E fazer uma distribuição paga atingir milhões. Agora a gente tá falando de um pra um, muitos profissionais. Agora a gente tá falando de uma lançadora pró. Então, quando a sua mãe, o que ela devia fazer? Cara, você quer ter a ser atendida pro amigo? Ótimo. Pense esse formulário. Eu faço entendimentos online. Só que eu faço isso ao vivo. Você pode até colocar um gatinho mental da razão. Porque eu não quero ajudar só uma pessoa, eu quero ajudar várias pessoas. E se eu tiver só ajudando você, eu deixo de ajudar outras mulheres. Por exemplo. E é íntegro. Se ela tiver, ajudando. Se eu tivesse só com você, eu não estaria ajudando outras pessoas. Então a minha missão hoje vai um pouco além disso. Show. Vai um pouco aqui. E ó, integridade, 100%, vai além mesmo. Eu prefiro, e é íntegro falar isso, eu prefiro estar ajudando 1139 pessoas nesse exato momento. Eu me sinto mais realizado. se eu estivesse ajudando só você aqui, e é por isso que eu não respondo perguntas individualmente. E eu vou te falar isso, eu levo isso até nos meus programas de mentoria. Eu não deixo os meus navegadores responderem individualmente. Porque a gente está atrás de um ecossistema, a gente está atrás de impacto. eles respondem no fórum. Porque é assim que a gente evolui como comunidade. A sua pergunta está dando a chance de mil x pessoas ou x pessoas, não sei, aprenderem nesse exato momento. E é por isso que eu sou diferente daquilo que atende um a um. Não atendo mais um a um. Show. E quando ela vê isso, ela nunca mais vai atender um a um. A não ser que ela faça a escolha. Érico, eu não quero ter impacto. E está tudo bem. Está não, Érico. Às vezes é uma escolha, tem um livre-arbítrio. É. Mas, enfim, quando eu lhe pergunto assim, por exemplo, hoje ela já tem contato com algumas mulheres de um a um. Então, ela meio que deixaria de ter esse contato que eu acho que não é interessante porque vai perder. eu gostaria desde que ela estipule a regra. A partir de hoje, eu faço, eu mantenho esse contato, mas isso vai ser ao vivo. Eu tenho um slot a 7h47 todo dia. Inclusive, ela não devia ser quem agenda, devia ser você. Como? Perdão? Você não pode deixar ela agendar essas paradas. Tem que ser você. Por quê? Tem que ser uma outra pessoa. porque quem é importante não tende a agendar seus próprios compromissos. Então, ela cria mais gatilho mental do quê? Escassez. Escassez e autoridade. Tem uma vez que um cara, eu não dava palestra lá atrás. Sério? Quanto custa essa palestra? Deixa eu te passar para o meu agente. Eu falo assim, gravir, não é o meu agente. Faz isso para mim. Porque geralmente quem é importante não agenda, não negocia suas próprias palestras. ele tem um secretário, um assistente, um secretário, assistente. Eu falo assim, vou te passar para o meu assistente. Quando você fala isso, te dá um pouco, um pouquinho mais de quê? De autoridade. É íntegro? É eu ser no assistente dela? Pode ser. Mas é quase isso já. Pois é. Então, tem que ser você. Olha, se ele tem acesso, você chega hoje, fala com o presidente da Nova Zelândia? Você fala assim, oi, presidenta. É presidenta, inclusive, né? Você fala com ela? Não. Primeiro-ministro. Não fala. Você vai falar com o quê? No máximo com o assistente dela. E olha lá. No caso dela, você vai falar com o assistente, do assistente, do assistente. Eventualmente, você vai falar com ela. Não sei se vai, mas vai ser difícil. Por quê? Porque ela é uma autoridade muito grande. Certo. Você pode... É... Eu posso tirar outra dúvida? Então, que horas vai ser? Antes de você tirar outra dúvida. Que horas vai ser o programa de atendimento dela? Tem que ser todo dia às? Ela faz... Ela faz... Terça às 5 horas da tarde. Todo dia lá. Toda semana, né? No caso. É, mas aí não é live. Isso aí é fora de live. Mas esse atendimento não seria na live? Esse atendimento... Seria, mas eu não... Estou falando para substituir a live dela por isso, não? Não. Seria outra live que, no caso... É, é um outro programa. Entendi. Você vai chamar de... Eu chamo 747, porque eu não tenho muita... Muita... Ah, eu já tinha... Eu já tinha pensado nisso, porque... Mas eu quero... Eu quero que você procure fazer um atendimento diário. Todo dia. Atendendo uma mulher. Porque, pelo que você está me falando, elas procuram. Demais, Zé. É. Então, quando elas procurarem, você vai falar assim, ó, cara, eu faço atendimentos ao vivo. E você vai ter a chance, mas você precisa bucar com a minha assistente. No caso, eu vou com a minha filha. Você pode falar com a minha filha. Ela que cuida de agendar essas pessoas. E você vai criar uma rotina de criação de conteúdo. Porque quando ela ajuda alguém, como eu estou te ajudando, corrigindo, dando feedback, eu crio uma máquina de conteúdo que pode ser posteriormente distribuída. Distribuído é anúncio, distribuição, postagem. E isso já é feito. Tanto que eu já tinha pensado mesmo de criar um outro programa só com essa interação de perguntas e respostas. Porque a primeira live já é como um raiz que é distribuído. Isso. Não mexe nessa, não. Pelo amor de Deus. Aham. Tá? Não chega e substitui. Não. Você tem que... A palavra é... Começa com I. Mais importante é I. I, N. Qual que é a palavra que você tem? Um lançador. Intensifica. Ele não substitui. Um lançador. Intensifica. Ele pega um gatilho mental e intensifica. Você é uma intensificadora de gatilhos mentais. Mas que você não... Quando você começa a sacar isso, você começa a pensar como um estrategista. Um lançador. Você intensifica. Tá bom? Tá criado já o outro programa. Total. E eu quero que você crie esse programa quase que diariamente. Diariamente. Eu quero que a sua intenção seja... A sua estratégia seja criar diariamente ou quase diariamente. Não consegue? Faz três vezes por semana. Mas tem que ter consistência. Porque o que te fez aparecer aqui foi a minha consistência. Consegue sim. O que te fez estar aqui comigo hoje foi saber que eu sou relativamente consistente. Não é sempre consistente, mas eu tenho uma relativa consistência. É porque acaba que a gente se apega naquela métrica de que para o lançamento o ideal é que tenham cem pessoas assistindo a live, né? É. Mas como estrategista você não pensa assim. Você pensa. Eu vou intensificar. Você não entra na academia pensando eu vou puxar cem quilos. Você entra na academia eu vou puxar o que eu consigo e eventualmente eu vou melhorar. É isso que uma boa lançadora pensa. A lançadora boa que é boa boa de cabeça ela não pensa eu vou puxar cem quilos. Eu vou puxar o que eu consigo e vou intensificar. A lançadora é uma máquina de intensificação. Ela pensa em intensificar. Então eu só penso em intensificação. E ó eu não penso em intensificação nem de um lançamento para o outro. quando você chegar no alto nível da estratégia você vai pensar em intensificação de ano a ano. Eu quero que o meu ano de 2021 seja melhor que 2020. O ano como um todo. Faturamento, por exemplo. Não um lançamento só. Você pensa pontualmente mas a maratona geralmente o ciclo é anual. De um bom lançador é anual. Ele pensa anualmente. Ele não pensa lançamento a lançamento. Se pensar em lançamento a lançamento live a live você pode comprar os antidepressivos aí na Nova Zelândia. Porque vai rolar depressão. Porque tem dia que tem muito e tem dia que tem pouco. Uma ansiedade às vezes uma vez ou outra. É, tem dia que tem muito e tem dia que tem pouco. Eu não tô nem aí se hoje é muito ou pouco. Tô aí se no meu ano melhorou. É isso. Porque a palavra do lançador é se o meu ano intensificou. Então há sete anos que eu cresço há sete anos eu tenho orgulho de falar isso. minha empresa cresce há sete anos. Há sete anos que eu e eu não tô tomando antidepressivo. Porque se eu tivesse comparando lançamento a lançamento eu tava no antidepressivo. Várias vezes. Esse é o erro do lançador amador. Ele compara lançamento a lançamento. Ele não pensa no ano. Inclusive eu queria... Há sete anos eu cresço. Se Deus quiser esse ano eu vou crescer também. Também. Né? Inclusive você queria? Então já meio que engatilhando essa parte de um bom lançador eu meio que como eu comecei agora tem dois meses assim o digital é totalmente novo pra mim. Tem dois meses que eu tô mergulhada no digital. Então como eu te falei eu faço o tráfico eu faço o design faço edito o vídeo posto o vídeo faço tudo assim por trás só não gravo porque eu não sou expert mas fora isso é o que faço então assim no começo eu tava na ideia de absorver todo esse conhecimento pra saber o que funciona e o que não funciona aí quando você fala tipo assim de ser um bom lançador eu já escutei também de você saber delegar funções você acha você me diria que nesse nesse momento seria importante eu delegar funções ou assumir toda essa responsabilidade de fazer eu acho que delegar é sempre bom mas eu não assumo que você tem a caixa pra isso na verdade assim o problema não é nem tão caixa mas é mais tipo assim eu não sei por exemplo eu tô aprendendo tráfico agora então eu gostaria de saber o básico pra eu poder delegar pra alguém pra quando eu olhar lá e dizer assim ó, você tá fazendo merda digamos assim desculpa a palavra não, tá tudo bem ó eu contratar e não terceirizar nesse momento não travo aproveita e contrata um ajudante treina esse ajudante se você tem caixa contrata e treina o ajudante exercita esse músculo eu não acho nem delegar é construir um time é diferente mas que eu participe no caso, né assim, de tudo você vai ser a primeira coordenadora desse time coordena e é um time começa fazendo as operações que você não gosta de fazer ou que deva muito tempo suporte vai ser o primeiro vai ser a primeira contratação que você vai ter edição de vídeo também vai ser muito boa edição de vídeo eu não sei se você precisa ter interno no momento, não no futuro sim talvez é é mais suporte, contratação de vídeo o que que tira o seu tempo se você pode se você tem caixa se você não tem caixa paciência aí você arruma caixa primeiro relaxa faz tudo eu fiz tudo até os meus dois anos e meio quase tudo mas à medida que você vai vendendo vai tendo sucesso você tem que contratar senão você não vende mais porque quanto você mais vende mais suporte você tem então você tem que contratar muito suporte ah, senão você não escala senão você fica refém você fica com medo de vender porque senão você vai ter que lidar com o problema de ter muito cliente que parece um problema ruim bom de se ter mas é um problema também quando se tem eles ficam satisfeitos exatamente é um jogo duro assim de lidar é é um jogo menos duro que os restos jogos mas é um jogo bom de se lidar com dinheiro no bolso é mais fácil outra questão quando é lidar com isso sem dinheiro no bolso aí dá um trabalho outra questão que a gente está lidando é a questão de preço no fórmula fala para a gente analisar preço com comparação do teu produto verificar se tem o teu produto no mercado mas por exemplo o produto dela não tem no mercado não tem ninguém que fale no mercado aí tu falaste também de que tipo assim ah então se não tem ninguém no mercado o que tu está vendendo é transformação é história é conhecimento então é um preço que não se mede né não então exatamente então é agora é muito difícil assim o objetivo como a gente está no lançamento de semente o objetivo mesmo é validar a oferta não é nem essa essa doideira tipo assim de fazer seis em sete agora o objetivo mesmo é validar então essa coisa do preço como que a gente metrifica esse preço eu vou te ensinar agora instinto é um instinto vai começar no instinto você vai começar um ponto de comparação o que que seu instinto diz que custa vamos lá vamos especular a gente está em pura esse modo de especulação no começo é especulação quanto você está pensando em cobrar? na verdade não é pensando a gente já fixou um valor de 4,97 ótimo soa bem o ideal esse é um ponto inicial é um ponto e à medida que você for fazendo os seus sete primeiros lançamentos você vai calibrar esse preço como não tem nada parecido você vai começar com 4,97 vai chegar uma hora que você vai se falar cara eu acho que vale 9,97 eu acho que vale menos mais que uma pizza 9,97 para mim aqui no Brasil acho que é difícil você comer pizza com alguém com menos de 50 reais depende da pizza quando eu saio com a minha família eu não gasto menos de 100 vamos lá vou te dar um outro exemplo esquece pizza eu olhei um yakisoba no chai in box que é um fast food você conhece o chai in box? conheço tem um yakisoba lá sabe quanto custa yakisoba? hoje? não não faço ideia 45 conto é macarrão com frango e legumes e um molho chai em cima pô o seu produto vale mais que 2 yakisoba por mês? porque tem gente que compra yakisoba você acredita que tem gente que compra yakisoba? é isso que eu falo quando se ele vale mais que 2 yakisoba por mês ele vale 9,97 porque 9,97 por mês vezes 12 dá quanto? vamos fazer a conta aí 68 nem sei faz a conta aí faz a conta aí 9,97 dividido por 12 dividido por 12 dividido por 10 vai dar 99 então por 12 eu acredito que dá um 79 você tem uma calculadora aí? faz aí deixa eu fazer aqui não tenho ou não? não, eu tenho segura aí não, fechou eu uso a calculadora no google aqui vou colocar 997 dividido por 12 segundo google dá 83 reais quase 83 reais é menos que 2 yakisoba por mês então assim eu pego cara, meu produto vale menos que 2 yakisoba por mês? pô, yakisoba cara eu falava pizza mas cara tem pizzas e pizzas tem gente que tem pizza a 1 real eu falava yakisoba no ifood e ó não tô incluindo refrigerante é só o yakisoba e eu não tô incluindo a taxa de entrega porque tem gente que tem lugar que tem taxa de entrega não tem? tem então assim eu faço o meu cliente pensar cara, vale mais de repente você pergunta vai chegar uma hora que você vai ter que decidir quanto custa? 83 reais por mês por 12 meses encontrar o amor da sua vida na Nova Zelândia não sei se é na Nova Zelândia vale mais pra você do que 2 yakisoba pô, deve valer, hein? muito mais eu não sei depende dela ela tem que fazer as coisas dela fechou então assim eu penso nisso sabe? 2 yakisoba por mês ah, como é que eu não ganho não tem esse dinheiro ah, tem é só parar de ir no ifood duas vezes por mês vai no supermercado compra um a 100 em vez de uma picanha não sei se é o certo é a 100 picanha mas não é tão caro assim as pessoas subestimam assim se a sua mãe não for a pessoa que vai dar o valor no produto dela quem que vai ser? sabe? 497 muito dinheiro pelo amor de Deus se fosse yakisoba então assim e ó demora um ano pra você encontrar um homem da sua vida não é eu não acho que é um ano não mas não é rápido deixa eu te falar uma coisa isso aqui é um processo não, sim é um processo de um ano, cara de x anos de x meses eu não sei quanto que é porque eu não entendo desse método no método dela que ela desenvolveu tem uma quantidade de tempo exato pra é então assim não pensa que é ah, eu vou ler um livro vai dar certo não essa parada é um programa de um ano comigo eu respondendo bem lento lá dentro não sei se vai ser assim tá? mas você tem que esperar e ó se você não quer pagar um yak dois yakisoba por mês por isso isso não é prioridade pra você e tá tudo bem comigo mas pô se a sua prioridade é o yakisoba seja yakisoba vai comer yakisoba e ó eu falei yakisoba porque é uma parada que eu tendo a entender que é as pessoas entendem yakisoba quando eu falava pizza as pessoas ah, mas aí a sua pizza é super cara aqui na minha então tá bom vai comprar o yakisoba uma barata duvido porque yakisoba é do shiny box ele detém o monopólio dos yakisoba é que na verdade na verdade ela tava achando um preço barato assim pela eu faço o teste do yakisoba pra mim entendeu eu faço o teste do yakisoba eu posso mão no peito achar que a minha audiência acha que vale pelo menos dois yakisoba por mês por mês tô falando nem por semana tem gente que come yakisoba a cada o yakisoba dele entendeu por mês todo mundo consegue economizar 83 reais no mês em alguma coisa aí você começa a ter uma conversa de prioridade que prioridade pra você no momento prioridade é yakisoba ok mas não vem falar que é dinheiro porque custa dois yakisoba por mês no seu caso custa um nossa no seu caso custa quanto 497 é um né que seria quase a metade custa menos que um yakisoba por mês dá 41 por mês 41 42 centavos tô arredondando pra cima pra não ser marqueteiro pô yakisoba no China deixa eu ver a última vez que eu vi um yakisoba tava 45 mas enfim pô yakisoba cara se for pensar assim tá dado mas a minha ideia era mais de validar a oferta do que ganhar lucro com isso assim porque já tem tá tudo bem já tem as datas se você quiser se você quiser validar ela por mais barato não tem o primeiro orçamento é validação mesmo você tá com uma aí tá aí uma coisa que você tá com uma boa cabeça pensando como lançadora não tá com o olho na grana por enquanto tá tudo bem é é que já tem as datas marcadas daqui a um mês e meio no caso dia 8 de março é o primeiro daqui a um mês e meio já tem o próximo então a ideia eu já e eu e eu avisaria isso pra ela se eu pretendesse botar 12 yakisoba eu avisaria ó quer saber uma coisa essa primeira turma eu tô fazendo um preço especial daqui a pouco vai ficar o dobro e você não precisa falar no próximo lançamento vai ficar o dobro daqui a pouco vai ficar o dobro mas a ideia é essa mesmo e eu não quero mulher aí você pode até falar se você não valoriza e acha que isso não vale um yakisoba pra você ó eu que não te quero eu é que não te quero não e é sério cara pô fala sério pô fala sério yakisoba você não acha que o que eu aprendi vale dois yakisoba fala sério eu que não te quero vai embora daqui para de me seguir desgraçado não fala isso só de ensinou que elas ficam chateadas mas assim se você conseguir falar isso de um jeito gentil que gatinho mental eu tô usando agora vamos ver se você percebe autoridade? não não necessariamente começa com um D começa com um D um gatinho mental começa com um D vai na sua listinha vamos ver se anotou todos desapego isso mulher eu tô desapegada eu tô falando se você não acha que o meu trabalho é expertise valiço quem não te quer é quem? sou eu eu não te quero tá achando que eu vou ficar correndo atrás de você não não te quero não vai embora daqui inclusive desgraçado não fala desgraçado para a sua audiência tá? eu não quero que você fale com esse tom tá bom? tem que ser você pode aplicar você pode aplicar o desapego sem desrespeitar tá bom? eu às vezes uso isso com um tom de humor e tal mas eu não mas isso assim você pode aplicar o desapego eu vou aplicar isso com respeito e se você não acha que isso vale dois e a que sobra para você eu entendo mas nesse caso com todo respeito eu que não te quero como cliente porque eu quero mulheres que estão comprometidas eu parei de escutar o que elas falam eu escuto o que as pessoas fazem e no seu caso você está escolhendo dois e a que sobra e está tudo bem esse é o seu livre-arbítrio mas eu quero mulheres que valorizem essa coisa porque se você não começar a agir como se você valorizasse agora quando você tiver que fazer o que tem que ser feito que é difícil você não vai fazer você vai ficar frustrado eu não quero mulheres frustradas não então assim desse jeito isso é uma outra narrativa tá? eu apliquei o desapego sem desrespeito lembrando que o desapego não é desrespeito necessariamente aí tem um jeito mais eloquente mais caricato de fazer é o que a gente quer vai embora daqui fecha a porta entendeu? eu não sei se esse é o jeito da sua mãe eu só quero dizer que às vezes eu falei pra alguém aplicar o desapego ele entendeu o desrespeito é diferente foi coisa mas isso até no eu tomei esse gatilho até pro primeiro ela preferiu ao invés de fazer gravar a live ao vivo entregar o curso ao vivo ela preferiu fazer gravado eu acho que mais por uma adaptação dela também não tem problema exatamente e tá tudo bem e uma das nossas primeiras o curso já tá gravado o nosso primeiro vídeo é justamente propondo esse comprometimento que a gente dá garantia e tudo dá essa garantia e propondo esse comprometimento e ela até fala mesmo no curso que se se não se não for interessante é é melhor não não ter ou melhor pedir reembolso melhor enfim exato deixa eu te dar uma dica já que você tá falando de garantia eu vou recomendar caso você não tenha ouvido o áudio o áudio que eu postei ontem no telegram que chama se você quiser aumentar o preço do produto te aconselho a mexer nessas duas variáveis então ontem no meu grupo de telegram galera raiz você tá no por acaso no galera raiz tô tá vai lá e assiste esse áudio são 12 minutos coloca em 2x certo porque vai te ajudar na sua garantia certo e quiçá se você re se você considerar a possibilidade de aumento de preço é um áudio bom pra você então assiste esse áudio tá lá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri